Olá, bem-vindos para mais uma receita. Hoje a receita é... Escondidinho. Não esqueça de curtir o vídeo e assinar o canal. Vamos lá! Ingredientes 300 gramas de macaxeira 300 gramas de carne de charque 200 gramas de requeijão 100 gramas de queijo coalho ralado 1 cebola Óleo Modo de preparo Cozinhe na panela de pressão a charque, depois esfie e frite junto com a cebola. Cozinhe a macaxeira com a água do charque, depois esmague a macaxeira e misture com o requeijão. Coloque uma camada da massa de macaxeira no fundo do refratário, cubra com o charque, coloque outra camada da massa por cima e finalize com o queijo, coalho e leve ao forno para dourar. Pronto! Obrigado por assistir! Pronto! Obrigado por assistir!